Quando entrei para atender o batismo, entrou um mocinho de 12 anos, carequinha, magrinho, câncer nos ossos. E ele pediu para o pai dele levar ele do batismo, que ele queria batizar. Eu orei na cabeça do menino, e na oração, Senhor, se nós soubermos que tu libertou esse jovem do câncer, nós vamos te glorificar nas grandes e pequenas congregações. Passou dois anos no batismo, de repente eu vi meu irmão chegando com um moço bonito, e na hora da liberdade da testemunhança, aquele irmão, que eu nunca tinha visto ele, ele levantou para testemunhar, e disse assim, eu agradeço a Deus, irmão, e o Senhor me deu filhos. E um dos meus filhos foi tomado do câncer nos ossos, desenganado pela ciência de São Paulo. Ele teve um batismo em Sorocaba, que ele pediu para mim, levar ele para batizar. Eu lembrei. Falou, irmão, depois de alguns dias, ele ficou muito mal, irmão, internei ele no Hospital Santa Marcelina, ali em Caquera, ele ficou 23 dias internado na UTI, sem se alimentar. E a junta médica me chamou, irmão, e disse assim, pai, você tem mais filhos? Falei, tenho. Então, cuida daqueles que estão na tua casa, porque esse aqui não tem mais o que fazer. A pressão dele está 4,3, a batida cápida está 33, infecção generalizada, e nós, a equipe médica, podemos dizer que dessa noite ele não vai passar. Aí o pai disse assim, doutor, já que ele vai morrer essa noite, deixa eu ligar com o meu filho na UTI. O médico falou, não pode. Mas doutor, ele não vai morrer. Deixa eu passar com ele essa noite. O médico chorou, ele disse, pega uma cadeira, deixa o pai do lado do menino. Ele contava assim, chegou uma seta hora da madrugada, meu filho cheio de aparelhos, falando baixinho, a vida está vindo embora. Ele falou assim, pai, eu não vou morrer, pai. E ela falou, pai, tem um anjo que está conversando comigo. E o pai disse, irmão, eu não vi anjo, só vi aparelho, mais nada. Aí ele falou, o anjo falou para mim que eu não vou morrer. Bateu, irmão, amanhã cedo, amanhã cedo, era o dia primeiro de abril, não vou falar o ano, posso errar. Era o dia primeiro de abril. Ele falou que ele estava sentado, agora passou por uma madrugada. De repente, ele escutou um grito, que ele escutou, ele acordou, ele viu o filho dele sentado na cama da UTI, arrancando todos os aparelhos, e gritou, pessoal, eu estou com fome. Eu quero comer pão com manteiga, e café com leite. Aleluia. Glória a Deus. Veio, irmão, muita gente, deram para ele tomar café com leite, pão com manteiga, pegaram ele, começaram a fazer monte de exame, e deu tudo negativo. Deus libertou o jovem por completo, aleluia. Ele estudava música, foi marcado uma oficialização, e o Senhor me deu, de atender aquela oficialização, ele estava lá, irmão, tocando o seu violinho, liberto por completo, encontrei esses dias na igua rasa, falei, meu filho, você não conta nada, e falou, eu não tenho o dom de testemunhar, irmão, está liberto, e Deus é glorificado, e pago meu voto afim, na cidade de Casca.